Em Rio Pardo, a Emater mantém uma unidade de referência técnica onde extensionistas rurais realizam o cultivo e o monitoramento de tilápias em sistema intensivo. Essa unidade foi pensada para estimular a criação de diferentes espécies de peixes. Veja na reportagem. Dados coletados na unidade de referência técnica em produção de peixes localizada no espaço Casa da Emater, no Parque da Expo Agroafubra, estão ajudando produtores a conhecerem melhor a produção de tilápia. A Fubra nos auxilia na manutenção diária do viveiro e nós fazemos a orientação das ações e o acompanhamento do crescimento de peixes e nós temos aqui informações para passar aos produtores que vêm visitar a exposição de uma forma dinâmica, de uma forma com grande contato com a realidade de como está se comportando a criação de peixes. A unidade foi pensada para estimular a criação de diferentes espécies. Agora nós estamos introduzindo um sistema intensivo de produção de tilápias, já que a tilapicultura está se desenvolvendo tanto. Nós estamos há quatro anos fazendo monitoramento de diferentes densidades de população, testando criação sem fazer renovação de água. Vejam, isso tem uma influência muito importante nas informações que nós vamos ter condições de prestar aos nossos produtores assistidos. E todo esse trabalho já apresenta resultados importantes para a produção de tilápia. Nós temos resultados muito bons. Nós trabalhamos com a prevenção de mortalidade nos viveiros. Quer dizer, a introdução correta dos alevinos, evitar a entrada de predadores. Usando esses recursos, nós em dois anos, destes anos todos que estamos trabalhando aqui, nós já conseguimos chegar em duas situações de mortalidade zero. Isso é fantástico, porque normalmente o pessoal diz, ah, tem que botar um pouco de peixe a mais porque vai morrer. Não, não precisa. Tem que cuidar do predador mesmo, para a gente ter o máximo de controle da produção. Nós, no ano passado, nós fizemos o trabalho com sistema intensivo e baixa densidade. E nós tivemos resultados de conversão alimentar excepcionais, inicialmente. Depois, por evento climático, a gente não conseguiu concluir a produção com a conversão tão boa. Mesmo assim, nós ficamos dentro de um padrão excelente de conversão alimentar para densidades maiores. Então, já nos deu o indicativo de que nós podemos trabalhar com baixas densidades e aproveitar ao máximo a produção de alimento natural do corpo de água. Então, evitando fazer trocas de água, evitando que essa água precise ser tratada para retornar para o ambiente, porque ela fica com uma carga orgânica muito grande, pensando na questão de segurança ambiental também. No final de outubro, acompanhamos a colocação de alevinos de tilápia no tanque. Estamos realizando a prática de introdução de alevinos, que é muito importante para que a gente tenha uma boa produtividade do nosso tanque no final, no momento da despesca. O que nós devemos observar para realizar a prática de introdução de alevinos? Muito importante sempre, antes de colocar os alevinos no tanque, é observar a qualidade da água. Então, a gente realiza alguns testes para ver como está o pH, como está a alcalinidade, como está a transparência e a temperatura desta água. Para conhecermos como está o nosso tanque e quais vão ser as características que os peixes vão ter desenvolvendo depois neste local. Então, a gente já fez esses testes e, posteriormente, a gente vai fazer a introdução de alevinos. De que forma isso é feito? Muito importante observar alguns detalhes. Os peixes vêm acondicionados em embalagens plásticas com água e oxigênio da piscicultura que forneceu os alevinos. Então, a gente vai fazer a captação de água do tanque com a utilização de baldes. Para quê? Para ir devagarinho introduzindo a água do tanque dentro da embalagem dos alevinos. Para quê? Para que essa temperatura seja nivelada gradativamente, para não acontecer o choque térmico, o que pode ocasionar morte nos alevinos. Então, a gente vai adicionando água do tanque na embalagem devagarinho, um processo lento de 15 a 20 minutos. A gente deve levar para fazer isso, adaptando eles à nova temperatura da água e também ao pH encontrado no tanque. Após esse processo, a gente retira os alevinos da embalagem. Nunca depositar ou soltar a água que veio da piscicultura no tanque. A gente faz isso fora do tanque e coloca ou faz a introdução de apenas dos alevinos no tanque, para evitar a contaminação que possa estar presente nessa embalagem. Sempre num processo com calma, sem muita pressa, para não estressar os alevinos. Outra prática importante que devemos fazer para evitar mortalidade é, após a soltura dos alevinos, fazermos a colocação da tela antipássaro. O que nos ajuda muito na diminuição do ataque de predadores. Com a tela, os predadores não vão conseguir estar pegando os nossos alevinos. Então, diminui muito a nossa mortalidade e, consequentemente, vamos ter uma produção melhor no final do cultivo. Os resultados desse trabalho serão apresentados durante a Expo Agroafubra, que acontece entre os dias 23 e 26 de março, no município de Rio Pardo. Meninos, nos vemos no ano que vem!